sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um encontro aqui nas nossas AGCA aulas gratuitas com o clube de alemão hoje a gente vai ter uma aula de burocracia, hoje a aula vai ser diferente, hoje a aula vai ser diferente hoje a gente vai falar um pouquinho sobre burocracia na Alemanha, vou falar um pouquinho como é que funcionam os nossos eventos aqui para quem por algum acaso não entende o que nós estamos fazendo aqui e hoje nós temos convidados especiais, hello Chris, good morning hoje nós temos convidados especiais que vão resolver todas as nossas dúvidas em relação ao que a gente precisa saber sobre burocracia na Alemanha ou seja, como resolver as burocracias, quais são as burocracias, porque muitas vezes a gente não tem nem noção eu preciso de um visto, eu preciso disso, eu preciso de um seguro, como é que isso tudo funciona é a grande questão aí quando a gente fala de perguntas olha o Felipe, já tenho várias perguntas, aí já vou até dizer para vocês, quem quiser mandar perguntas, pode ir mandando que a gente vai respondendo mas vai mandando assim ao decorrer da live eu vou já chamar os meninos para a gente já começar e aí depois eu falo a nossa introdução aqui vamos lá nossos especialistas da burocracia alô tudo bem, bom dia bom dia, meninos muito feliz de vocês terem topado o convite estar aqui comigo hoje muito prazer estar falando com vocês como vocês estão, tudo bem? tudo bem, primeiro o prazer é nosso obrigado pelo convite, a gente ficou muito feliz em participar aqui da live bom, para quem não me conhece, eu sou o Rafael eu sou o Renan a gente é da Guiz Berlim fomos convidados hoje pela LUD aliás, é um grande prazer poder participar e ajudar o pessoal os seus alunos, seguidores assim também como os nossos que eventualmente venham para assistir bater um papo sobre burocracias esse assunto super bacana para um sábado de manhã o que é melhor a gente tem para fazer no sábado de manhã do que contem-nos já teve gente aí falando que tem um monte de perguntas a gente vai responder perguntas também gente, então não se preocupem bom, deixa eu explicar um pouquinho só o contexto aqui esse aqui é o AGCA são as aulas gratuitas com o Clube de Alemão que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã todos os sábados às 10 horas da manhã sem falhar a gente estar junto com vocês geralmente é no YouTube tá? e no YouTube a gente porque a gente pode dividir tela, né? mostrar coisa e tal mas quando é com convidados a gente prefere fazer no Instagram que é mais fácil de conversar fica mais prático e cada mês a gente tem um tema diferente então pode ser um tema vai ser todos os verbos passado em alemão todos os tempos verbais passados em alemão outro tema pode ser alemão leitura em alemão outro tema pode ser como esse desse mês, né? o Guia de Sobrevivência na Alemanha então nesse caso aqui a gente conversa com convidados e fala sobre pontos importantes já falamos sobre amizade na Alemanha já falamos sobre trabalho na Alemanha e hoje a gente está aí com o super prazer de ter os meninos aqui falando sobre burocracia na Alemanha que eu acho que é um dos pontos mais centrais do Guia de Sobrevivência na Alemanha se você não conhece burocracia na Alemanha não tem como sobreviver ou pelo menos você vai ter muitos problemas, né? então estou muito feliz de ter chegado a esse momento aqui com vocês vocês já se apresentaram um pouquinho né? mas primeiro vou me apresentar que talvez tenha alguns seguidores de vocês aqui com certeza tem que não me conhecem, né? eu sou a Lud Fonseca sou professora de alemão e de inglês sou especialista em ensino de de línguas para falantes do português a gente hoje tem o Clube de Alemão que é a maior escola de alemão do Brasil com mais de 6 mil alunos hoje temos também a nossa escola de inglês a Punk Fight que está aí arrebentando e a gente está muito feliz e a minha missão é ajudar vocês definitivamente a realizar seus sonhos através das línguas principalmente e é isso, gente essa sou eu e agora eu vou pedir para vocês meninos se apresentarem um pouquinho mais assim vocês falaram ah, eu sou a Fael, eu sou o Renan a gente da Goiz Berlin mas conta um pouquinho mais assim da história de vocês por que vocês decidiram ir para a Alemanha por que vocês decidiram empreender o que exatamente a Goiz Berlin faz para as pessoas entenderem o contexto de vocês e daí a gente parte para coisas mais práticas relacionadas à burocracia verdade, algumas perguntas perfeito vamos lá tentar tornar todo o nosso discurso de chegada na Alemanha como tudo aconteceu de uma forma interessante para quem nos ouve então basicamente porque a Alemanha essa é uma pergunta muito legal e justa que as pessoas fazem porque existem sei lá 200 países no mundo por que você escolhe a Alemanha em especial? minha cara de japonês não é por descendência familiar Rafa também não mas na verdade foi algo até que acontece com tudo na vida vai acontecendo e quando você vê já está aí fica e vamos lá na época isso que eu estou falando já há uns 10 anos atrás eu estava estudando alemão não tinha uma lute para me ensinar não tinha as facilidades do clube de alemão de uma escola digital nem nada então eu tinha que ir para a escolinha estudar alemão e aí era um momento da minha vida que eu decidi falei quer saber enquanto ainda estou ligeiramente jovem vou fazer um intercâmbio ainda não tinha o que eu tinha feito mas chegou um momento e aí quando eu pensei legal para onde na interrogação Estados Unidos sei lá Austrália não sei aí eu pensei quer saber já que estou estudando alemão aqui no Brasil em São Paulo vou para a Alemanha acho que é um momento natural porque dessa forma dou continuidade nos estudos de idioma e depois juntei e volto para o Brasil e saio o jogo na hora de Alemanha ela foi escolhida muito mais por uma questão de momento ou seja eu estudava alemão se estivesse estudando espanhol talvez você tinha ido parar em Barcelona não sei então foi muito mais pelo momento que eu encontrava estudar por algum motivo também ter tido a curiosidade estudar alemão 10, 12 anos atrás e aí eu falei bom vou para a Alemanha que certamente isso vai ser o meu destino e aí o Rafa pode contar a própria história óbvio né mas a gente é amigo já há muito tempo exato a gente se conheceu na faculdade a gente fez ciências contábeis juntos na USP e a gente começou a trabalhar junto na mesma empresa na mesma época a gente trabalhou num banco em São Paulo e aí a gente veio para cá de férias em 2012 e a gente foi o primeiro mochilão que a gente fez pela Europa e a gente passou por Berlim e a gente gostou bastante e nessa viagem a gente teve a ideia ok porque a gente não faz talvez um ano sabático vem para a Europa para conhecer ter essa experiência de estar aqui aprender um novo idioma e a gente colocou isso como planejamento e em 2015 a gente saiu do emprego viemos Malacuia viemos para cá e viemos começamos a estudar alemão e consequência disso a gente abriu a Goizy Berlim que foi uma consequência dos projetos a gente acabou conhecendo pessoas aqui na Alemanha que estavam com problemas nas burocracias e ao auxiliar essas pessoas a gente acabou aprendendo os processos exato e aí foi assim que surgiu o projeto Goizy Berlim basicamente é isso então no final das contas Goizy Berlim como instituição como empresa ou um propósito de negócio surgiu justamente da dificuldade ou dos problemas por os quais alguns dos nossos amigos passavam então vamos dizer assim de uma forma bem honesta o problema do outro nos inspirou a abrir a Goizy Berlim foi isso e isso foi oficialmente bom, claro todo tempo de maturação enfim como fazer o que fazer ou exatamente quando e por fim aí sim quando tudo está já pronto do ponto de vista burocrático e eu quero dizer oficial de registros de abertura de firma a gente lançou a Goizy Berlim em março de 2016 então a gente está falando agora oito anos complexos agora mais ou menos oito anos é muito ano gente parabéns e é muito legal vocês terem falado isso porque você falou a gente criou a Goizy Berlim a partir da necessidade da necessidade do outro mas é isso é isso que a gente faz eu acho que o trabalho de vocês é muito inspirador e parece com o meu nesse sentido é claro que é um trabalho é claro que a gente tira o nosso ganha-pão desse trabalho mas de qualquer forma a possibilidade de ajudar as pessoas principalmente em momentos difíceis em momentos em que elas estão perdidas em momentos que elas realmente precisam de ajuda é muito forte é uma missão muito forte e é um momento para línguas também porque muita gente vai para a Alemanha e precisa aprender alemão assim e tal mesma coisa vocês eu imagino um monte de situações que vocês enfrentam aí e acaba que as pessoas estão num momento de vulnerabilidade precisando de alguém confiável e alguém que pegue na mão e ajude então é um trabalho incrível parabéns e teve muita dificuldade para abrir a Goizy Berlim foi a burocracia quais foram as maiores dificuldades que vocês viram e como é que vocês superaram essas dificuldades bom algumas para não dizer todas então assim a gente eu acho que assim em termos gerais as dificuldades e falando da nossa experiência em específico com a empresa com a Goizy as principais dificuldades não só óbvio questão de idioma então a gente está num país onde você tem que lidar com uma série de sequências de processo registros notarização de documento enfim tudo aí vai que está num idioma nativo então está em alemão para começar você tem isso de certa forma contornável se for o caso um tradutor algum tipo coisa que a gente não fez a gente foi com a cara e coragem com o nível que a gente tinha de conhecimento de idioma fomos atrás então nos comunicar com pessoas do nível de qualificação eu quero dizer com um notário com um advogado ou então com o pessoal do departamento de finanças não é tão fácil você precisa aprender a entender essa linguagem burocrática linguagem erudita quase que eles usam para conseguir discernir digerir e fazer o negócio acontecer da melhor forma possível então a gente sabe a gente reconhece que hoje nós hoje com o conhecimento que a gente tem de setup de burocracia se formos fazer a mesma coisa abrir uma nova grupo de brain seria muito mas muito coisa de assim é gastar 10% da energia que a gente gastou na época 8 anos atrás porque a gente fez com certeza o caminho mais longo para chegar no mesmo lugar entendeu então mas funciona né então acho que a ideia é você saber onde você quer chegar quais são as ferramentas instrumentos que você tem e quais são as etapas obrigatórias pelas quais você precisa passar e como eu disse registros diversos solicitantes de número fiscal contratos e por mais então isso aí foi uma sequência que a gente teve que etapa por etapa e eu diria que sim a parte da barreira linguística foi um plus né então a gente teve que ter um esforço esse para fazer acontecer né é assim né depois que a gente já fez alguma coisa a gente pensa eu não poderia ter feito isso 5 10 vezes mais fácil né mas primeiro você tem que fazer uma primeira vez a barreira de entrada tá aí né e é por isso também que a gente muitas vezes pede ajuda para especialistas como vocês para ajudar a gente com a burocracia porque realmente é muito mais rápido dá certo fazer sozinho com certeza dá certo fazer sozinho se você for com seus objetivos ali a gente até para aprender alemão né dá certo conheço pessoas que aprenderam alemão sozinhas mas tendo especialista fica mais fácil né bom meninos vamos passar para as coisas que interessam a galera aqui gente se vocês tiverem dúvidas podem ir perguntando também que eu vou que eu vou perguntando para os meninos aqui e eu já preparei um monte de perguntas também interessantes aqui para a gente falar e dizer para eles primeira vamos começar logo do geralzão assim né quais são as principais questões burocráticas que os brasileiros que são problemas para os brasileiros que a gente tem que ficar atento e assim primeira coisa né todo brasileiro faz errado é costume fazer errado quais são as questões maiores assim burocráticas que vocês diriam para a galera já ficar atento quem está querendo ir para a Alemanha ou quem já está na Alemanha bom legal até antes mesmo de falar sobre isso e começar a responder essas perguntas que você preparou a gente quer aproveitar a chance e já mostrar para o pessoal um negócio muito legal que a gente tem uma novidade né a gente preparou um guia um guia das burocracias na Alemanha que a modéstia parte está ficando muito bom né bem completo a gente tentou abordar é claro não é possível abraçar o mundo né num conteúdo único mas a gente tentou de uma forma bem coesa interessante abordar diversos aspectos da burocracia para diversos públicos né não só quem trabalha quem estuda ou quem vem acompanhar uma outra pessoa então assim a gente tentou abordar todos os aspectos da sequência igual a gente está mencionando né qual é uma sequência de fato para você estar legal num país e começar a trabalhar e viver de consciência limpa sem preocupação né então existe um caminho né que vai desde a preparação até os finalmentes né que é o que você vai alcançar mas justamente pensando nisso a gente preparou esse guia que devemos lançar em algumas semanas em breve tá bom então até já é uma uma questão legal para o pessoal que estiver acompanhando agora a gente a live e de primeira mão aqui a gente não tinha falado para ninguém né então o pessoal já fica atento logo mais a gente vai circular aí também nas nossas redes sociais até a Luz certamente vai nos ajudar divulgar o link para vocês se inscreverem para garantir um lugarzinho ali para lançamento que vai ter também alguns presentinhos tá bom isso a gente fala mais para frente isso gente ó se vocês vierem aqui em cima nesse guia de sobrevivência aqui clicarem vai ter um lugar para vocês vai ter os organizadores vai ter um lugar para você seguir os meninos se você ainda não segue os meninos faz assim e se você não me segue ainda vendo os meninos também faz assim quiser aprender alemão e porque assim vocês tem notícias desse guia aí que vai ser realmente né aquilo que a gente estava falando aquela ajuda para você conseguir saber o que você vai fazer tintim por tintim em relação à burocracia na Alemanha né etc então eu vou divulgar também então quem está por aqui pode ficar tranquilo que quando chegar o momento desse deles lançarem esse presente aí para a gente eu também vou ajudar a divulgar mas tá aqui ó segue os meninos beleza gente muito bom e eu ainda estou fiquendo demais que a notícia vem em primeira mão para mim voltando à pergunta rápido quais seriam as principais ou a principal ponto de atenção a burocracia que o brasileiro enfrenta eu acho que o primeiro ponto é entender qual o seu motivo que você quer ver fazer na Alemanha então se você quer vir trabalhar se você quer vir estudar se você quiser aproveitar com o turismo então definir qual é o seu objetivo aqui e isso vai ser essencial para que você define se você precisa de um visto e qual tipo de visto você precisa então com isso você vai saber se você precisa fazer essa solicitação ainda enquanto você está no Brasil então quando você ainda mora no Brasil precisa pedir um visto via consulado ou se você pode simplesmente já vir para a Alemanha e fazer todo o processo burocrático aqui então acho que a gente pode resumir de uma forma bem simples simplificada obviamente que vistos de estudo eles podem ser solicitados diretamente aqui na Alemanha então você pode se programar vir para a Alemanha e fazer a solicitação do seu visto aqui caso você venha a trabalho e tenha uma proposta ou você queira fazer solicitar um visto de procura por trabalho por exemplo working holiday all fair todas essas modalidades tudo que envolve trabalho precisa ser solicitado ainda no Brasil no consulado da sua jurisdição então isso é importante acho que é o grande um dos erros que a gente acompanha é que as pessoas às vezes venham para a Alemanha achando que podem ter um visto de trabalho emitido aqui e não pode aí tem que voltar para o Brasil e fazer todo o processo de novo então acho que esse é o primeiro ponto de atenção que a gente lista acho que em termos de burocracia claro existem Ns por isso que a gente preparou um guia porque isso é só uma a gente falava agora mesmo mas acho que em termos de realmente burocracias é tudo aquilo que envolve visto então visto é negócio importante as pessoas precisam ter ciência de que ok eu tenho a nacionalidade brasileira vou te dizer excelente igual o Rafa falou você ainda tem o querer de pedir visto diretamente aqui na Alemanha mas ainda assim tem que tomar cuidado tem que saber qual vai ser a sua jornada se você está vindo para um objetivo de médio ou curto prazo então se é algo que você vislumbra para uma eternidade então tudo isso envolve um planejamento importante que vai obviamente ser o trigger vai ser o gatilho para você saber qual caminho você vai seguir no âmbito da burocracia tá bom mas assim a gente cuidar de estar entre todas as burocracias ou todas as pequenices ou as questões periféricas que acontecem aqui na Alemanha em termos de papelada da burocracia o principal é visto para cidadãos brasileiros então isso é essencial você não vive legalmente no país porque o visto é aquilo ali que é o ponto de partida para tudo se você já viu se você está ilegal se você está ilegal você vai ter problema para todas as outras burocracias e as pessoas todas as vezes que eu falo de viajar para a Europa e tal as pessoas falam ah como é que eu posso ir para a Europa eu falo gente não existe isso na Alemanha na Áustria na Europa no geral de ah estou afim de ir para a Europa vou para lá arrumo emprego e fico não existe isso todas as vezes que você vai mudar para um país que você que não é ali Mercosul porque o Mercosul tem outras questões mas assim você tem que ter um motivo você vai ter que apresentar um motivo para aquele governo ali de por que você vai ficar você tem que ter esse motivo se você não tivesse um motivo claro você não pode ficar e então vou ali para arrumar trabalho o trabalho tem que ser arrumado antes de ir porque o seu vídeo de trabalho você não consegue tirar do Brasil então não adianta você ir para a Alemanha arrumar o trabalho lá você vai ter que voltar para o Brasil então são coisas que as pessoas às vezes não sabem e é muito importante que você saiba para conseguir para não passar perrengue porque uma passagem de avião hoje em dia está cara está uns 5 mil reais para ir e voltar são 10 as duas vezes então são coisas que você tem que estar de noção exato com certeza então certamente pessoal com relação a burocracia você tem atenção qual tipo de visto que eu preciso qual tipo de visto que você precisa a minha situação é diferente da do outro então você tem obviamente saber se atentar pesquisar e se planejar com antecedência aí você consegue se circundar com esse cenário e desenvolver da maneira mais tranquila e correta possível para não ter dor de cabeça rolou uma pergunta que é bem interessante que a gente vai falar ainda de visto essas coisas mas a pergunta foi o seguinte porque é uma pergunta que todo mundo se faz a questão dos impostos eles perguntaram aqui quanto vocês pagam de imposto na hora que a gente abre uma empresa na Europa é a primeira coisa que as pessoas ouvem falar que é muito caro e é mesmo como é que vocês dizem aí em relação a não sei se vocês querem revelar os impostos de vocês mas se quiserem falar assim de forma geral vamos lá de modo geral carga tributária na Europa principalmente nos países mais ricos são altas é uma carga alta então em comparação com o Brasil mas aí pessoal a gente tem que fazer duas distinções eu não quero sermos contadores eu não quero ser o chato da contabilidade agora a gente tem que distinguir entre duas categorias a carga tributária para a pessoa jurídica e para a pessoa física então às vezes algum país tem uma alta coincidência de carga tributária na pessoa física ou seja você vai taxar ainda individual mas a pessoa jurídica tem alguma livre justamente para talvez fomentar a economia alguma coisa assim então é um pouco difícil de falar até mesmo se falar fala quanto você paga imposto do juízo de Berlim nem sei tem que ver com o contador que faz a nossa contabilidade mas na pessoa física eu sei então a gente fala que por exemplo uma carga tributária aqui varia de isento a 42% ou 45% de imposto de renda na pessoa física da demanda então é assim quem ganha muito paga muito imposto aqui quem ganha menos não paga então como em qualquer lugar do mundo mas aqui a banda da cobrança vai a estratosseca aos 45% é bastante enfim a contrapartida disso obviamente é aquele negócio simples de pensar é um estado que vai te cobrar muito mas tende a entregar também em contrapartida então a gente está falando do básico no trivial segurança pública educação infraestrutura então assim você basicamente paga desconto em folha imposto mas usufrui ou tende se tudo funcionar perfeitamente que também é um outro ponto que a gente vai falar já já mas se tudo funcionar perfeitamente você usufrui de um ambiente um estado muito presente muito forte no sentido de infraestrutura de cuidado e você não tem que pagar do bolso duas vezes então no Brasil você paga imposto de renda mas muito possivelmente você tem que pagar privadamente por um serviço específico de qualidade aqui na Alemanha você já possivelmente vai encontrar esse serviço de forma gratuita isso é uma coisa bem interessante porque na Europa de forma geral eu acho que os impostos são altos bem altos quando eu acabei meu doutorado eu morava na Itália eu abri uma empresa na Itália para poder dar aula antes de abrir aí se dá voltar fazer todo o processo que hoje eu tenho e eu lembro gente que eu pagava muito dinheiro eu pagava assim para mim era muito dinheiro era 33% de imposto e na Itália a qualidade de vida pelo menos onde eu morava que era no sul da Itália não eram lá essas coisas não era só perrengue então eu falava gente inclusive eu pensei eu vou ter que mudar para a Alemanha eu vou ter que arrumar um jeito porque aquilo não dá para ficar pagando 33% e com a qualidade de vida ruim na Alemanha eu sou outros 500 a gente paga bastante mas a vida no dia a dia é sensacional aí a gente vai estar no outro âmbito que é a discussão de eficiência de estados que não vem muito ao caso mas de fato na Alemanha em minhas gerais sim a gente tem uma carga tributária um pouco alta acho que a gente recebe em contrapartida algo decente vamos falar dessa forma é assim eu sempre digo gente algo decente todo mundo fala algo decente quando mora já na Alemanha assim igual eu tenho algumas alunas enfermeiras porque tem muitos alunos enfermeiros no clube que vão para a Alemanha e trabalham como enfermeiros e eles vão lá aí passam uns 5 anos que eles estão na Alemanha e falam meu salário podia ser mais alto e está certo está certo eu acho que tem que lutar com o salário mais alto tem que dar certo só que assim a perspectiva muda um pouco se a gente mora no Brasil na Itália e fala assim que a vida na Alemanha é decente é mais que decente porque é tudo uma questão de comparação é uma questão de momento de referência de perspectiva mas obviamente ele tem esse ponto de vista positivo a gente não quer isso porque a minha 9 anos gente vamos lá maiores erros que vocês veem que os brasileiros cometem que vão até vocês aliás eu recebi uma mensagem aqui de alguém elogiando vocês um tantão que alegria ver Goiz magnífica experiência com eles super responsáveis em tudo quero voltar em breve parabéns Carlos Turdera é um cliente seu legal vamos lá erros comuns que os brasileiros cometem que vocês têm que salvar os brasileiros às vezes chega fez isso errado quer que vocês dão algumas dicas relacionadas a onde não pisar o que ter atenção acho que não perder prazo acho que chegou na Alemanha verifica quais são as regras o que você precisa fazer o quanto antes não deixa para resolver o serviço no último momento porque pode ser que não tenha mais agendamento não tenha mais tempo a água para você regularizar aqui então chega já vai correr atrás dessas coisas não fique esperando porque pode ser que demore semanas meses para você conseguir um agendamento no departamento de imigração por exemplo então acho que timing é um detalhe timing é um erro muito grande documentação então checar o que você vai precisar de fato então se você vai estudar aqui então ver qual tipo de escola você precisa ter que documentos tem que trazer no Brasil já prontos quanto de dinheiro você precisa ter porque muitos dos listos vão requerer que você já tenha que comprovar uma renda que não é baixa então por exemplo os listos de estudo de idiomas ou preparação para estudos ou com universidade é requerido muitas vezes que você tenha uma conta bloqueio que já são 10 mil euros que você precisa ter antes de começar a estudar então saber as regras acho que é fundamental o que é uma conta bloqueio? conta bloqueio é uma das comprovações que existem quando você vai solicitar um visto então é como se fosse uma conta bancária um bolsão que você vai depositar esses 10 mil euros pode ser para mais ou menos depende do tipo de visto e do prazo também e do prazo mas você coloca esse dinheiro bloqueia esse dinheiro vai ficar bloqueado nessa conta e aí depois que o seu visto é emitido então aprovado pelo departamento de imigração você pega essa autorização envia para a conta bloqueio e ele fala ok vou desbloquear esse dinheiro aí ele rateia esse valor então se foi 900 euros por mês que você bloqueou então cada mês você vai receber 900 euros é como se fosse uma poupancinha que eles criaram para que o estudante não chegue e gaste todo o dinheiro que tem que ele tem o dinheiro para bancar a sua vida aqui na Alemanha é um método que a Alemanha criou para justificar e ter como uma pequena segurança financeira implementada pelo governo para saber que o imigrante que vem a princípio para estudar ou seja de imediato ele não vai para um trabalho que ele tenha o mínimo da renda necessária para cumprir com as obrigações seguro-saúde aluguel por aí vai então é só uma pequena de segurança mas o que independente disso quer dizer que você sim precisa ter esse valor disponível desde o primeiro momento acho que ainda o que o Rafa falou é saber o que você precisa em termos de documentos o que você tem que já trazer para o Brasil ou o que eventualmente não precisa que você pode fazer muito bem aqui e ter atenção aos prazos então acho que em termos de erro que é indo bem direta a pergunta os principais erros que a gente vê é assim ah estou aqui há 82 dias pelo que eu vi posso ficar 3 meses o visto de turismo o Schengen e aí o que eu faço? tem 8 dias para resolver a vida não é uma das tarefas mais fáceis que eu tenho que dizer às vezes dá certo às vezes não então tem que tomar muito cuidado antes mesmo você falar vou morar no país já tem que listar quais são as suas obrigações como cidadão o que você pode o que você não pode então falo também em outras esferas não só da burocracia mas questões culturais também então assim tem que estar preparado para não ter dor de cabeça ou dor de barrigo o que você preferir na hora que tiver que resolver o seu problema entendeu? vocês estavam falando de documentos eu sei que para cada visto para cada processo a gente precisa de um documento específico por exemplo se você no meu caso eu fui para a Alemanha muitas vezes por causa do mestrado doutorado diversas universidades então eu precisava sempre da carta de aceite da universidade se eles iam me dar a bolsa eu precisava da carta da bolsa exatamente qual que era a duração do estado e tal isso para mim foi fácil porque eu sempre já estava tudo em alemão porque eles sempre já me davam em alemão mas fora isso eu precisava de alguns documentos pessoais que não tinham nada a ver com o visto com o visto especificamente aí eu vou eu sei que isso varia então assim não quero mas de forma geral quais são os documentos que a pessoa tem que se atentar a te trazer do Brasil para ela não ter perrengue depois de ter que mandar a mãe enviar para o correio quais são os documentos se tem que ter alguma coisa já traduzida se não o que vocês poderiam nos dizer sobre isso é assim a gente pode sim diluir não é errado generalizar porque para a maioria dos isso quase todos existe uma documentação trivial que eu vou pincelar porque também não dá para listar fazer o checklist completo mas vamos lá óbvio o seu documento de identificação pessoal Google Passaporte uma foto bonitinha que é onde vai ser o seu visto colado você vai precisar de um formulário pessoal preenchido e esse formulário pessoal ele vai mudar de cidade para cidade estado para estado dependendo do tipo de visto também esse formulário é mais dinâmico mas normalmente é requímico e aí fora isso os principais documentos que você precisa ter em mente ou trazer contigo se for solteiro sozinho legal solta o passaporte acabou se você for casado ou tiver um filho ou ambos aí você tem que trazer os documentos comprobatórios dos seus dependentes então seria o que? uma transição de casamento e essa transição de nascimento de filho ou filha tudo isso emitido se for no Brasil a gente fala aqui para o povo brasileiro então emitido no Brasil tem que estar postulado na verdade é um adesivo que os cartórios emitem autenticando aquela validade de documentos dizendo exterior pode usar esse documento que a gente reconhece que é válido então isso é uma postila e tem que estar traduzido no alemão então se tiver em português o documento ele precisa ser sim traduzido para o alemão para uma tradutora ou uma tradutora geramentada então isso é esse é um trivial e é melhor fazer no Brasil ou tipo assim eu já postilo qualquer cartório eu consigo postilar meus documentos e aí eu já já arrumo o trator geramentado no Brasil ou levo sem traduzir e faço na alemã depende da finalidade do uso e quando você vai usar então é assim é um pouco é um pouco incerta a resposta que vou dar mas é assim se eu vou obrigatariamente usar um documento brasileiro no consulado porque o meu visto manda que eu faço pedir no consulado do alemão então naturalmente já tem que ter esse documento traduzido ali no Brasil ou aí então você tem que emitir documento do cartório apostilar e já procurar um tradutor geramentado no seu estado que seja reconhecido pelo consulado em questão você vai mudar para fazer o documento e apresentar no consulado fechou bonito agora você vai falar eu não preciso dessa etapa consular ou então o meu processo vai ser realizado todo na Alemanha diretamente preciso traduzir o documento no Brasil depende e aí eu vou dizer o porquê a minha sempre a minha sugestão é faça na Alemanha diretamente porque não necessariamente o tradutor geramentado autorizado no consulado alemão de São Paulo também é autorizado a traduzir documentos para fim de juros na Alemanha então já aconteceu algumas vezes a pessoa chegar com um documento bonitinho melhor que possível traduzido chega aqui o órgão publicando não falar infelizmente não aceita essa tradução porque esse tradutor não está registrado aqui na Alemanha entende então você vai gastar dinheiro duas vezes traduzindo no Brasil e traduzindo aqui qual é o único motivo de você talvez pensar em traduzir um documento e trazer ele contigo traduzido fim de imigração fronteira no aeroporto então é assim você vai passar por Frankfurt por exemplo chegou em Frankfurt você e tua esposa o que você vai fazer vem trabalhar está aqui no meio de trabalho e ela minha esposa prof e não vai entrar em discussão se eles fazem isso ou não qual é a frequência que eles pedem para ver documento depende do caso a caso mas suponha que você seja o azarado do dia ele queira ver todos os documentos incluindo a certidão de casamento de vocês né tirei em português o cara vai olhar para o lado com o amigo dele e falar o que eu faço com isso então assim nessa situação teria que estar traduzido mas é um caso mas eu poderia dizer que é um caso raro raríssimo raríssimo é porque teoricamente a esposa poderia estar entrando como turista assim para passar 3 meses ali estou vindo acompanhar meu marido porque ele vai mudar para cá vou ficar aqui 2 meses e vou embora então assim o único ponto é que o oficial pode falar legal já que você vai na linha de eu sou turista não quero mostrar nada então mostra a passagem de volta mostra os buquinhos de hotéis então entra num outro problema mas assim se você quiser ajudar mas é raro digamos assim que até o próprio oficial é esse tipo de checagem é claro cada aeroporto tende a ser um mais civil que o outro depende do dia da pessoa também do oficial e depende muito da cara ele olha para você gostou simpatizou tchau agora achei que tem algo de errado vai começar a pedir até dinheiro vivo então é assim no final das contas mas só para exemplificar e responder geralmente a pergunta depende do uso como eu falei no Brasil obviamente tem que estar traduzido se for usar diretamente na Alemanha talvez você consiga fazer a tradução direto aqui que é garantido que vai ser aceito e você não vai ter problemas né mas aí fica aquele tempo tem gente que gosta de picar fazer excesso e traduzir dos VGs mas vai gastar um pouco mais de dinheiro né é eu nunca tive fazer uma tradução juramentada eu acho tive sorte por isso que é uma pergunta que eu não tinha resposta agora eu já tenho porque acabou que as minhas coisas também eram todas sempre recebi todas as documentações da Alemanha e passaporte as coisas não precisa alguém perguntou Mari mas quando você vem estudar a língua é possível mudar o visto para trabalho por aqui não é né assim depende depende cada caso é um caso pode ser a cidade tem cidades que são mais flexíveis nesse sentido mas em linhas gerais um visto de estudo de idiomas não é conversível ah não é conversível não pra nada tipo assim fui estudar o idioma e agora eu quero fazer um Ausbildung nesse caso sim porque ele é profissionalizante que é uma evolução né então o visto de estudo de idiomas pode ser evoluído para um visto de preparação para estudos que pode ser evoluído para um Ausbildung ou para uma universidade então aqui na Alemanha eles gostam muito e que você se atém ao propósito das coisas né então é assim o que eles mais têm pavor é as pessoas que ficam usando né de artefatos de trampolim de lado para o outro de acordo com o que convém melhor naquele momento eles não gostam disso então é assim você emitiu um visto para estudo de idiomas qual o propósito desse visto acabei de falar de estudar idioma então depois de seis meses você pode falar ah mudei de ideia agora eu quero trabalhar quando eu falo ué você não tinha me falado que você estava aqui para estudar idioma você vai sim senhor terminar de estudar apresentar o certificado e eu penso no caso de um novo visto entendeu até assim mas isso também é muito pessoal e depende de quem pegar seu caso no departamento de imigração pode ser que a pessoa seja gente boa e fala ok vou processar vou fazer a solicitação para a agência do trabalho ou pode ser falar não você não cumpriu por um posto esse visto não é conversível então não existe uma resposta certa e assim cada caso é um caso mas o que existe é sim na regra da lei da imigração né é que mais específico da lei que fala das autorizações de residência na Alemanha é que certos subdivícios não são solicitados aqui na Alemanha a não ser com a exceção de algumas nacionalidades né que o Brasil nesse caso não faz parte então visto os relacionamentos do trabalho o Goffa falou na primeira pergunta obrigatoriamente no Brasil tá qual é a exceção o Goffa falou também você segue uma sequência dos fatos né você veio para estudar o idioma entrou na universidade depois da universidade se formou tem um diploma pode procurar um emprego achar um emprego pode ficar e trabalhar e converter para um ministro de trabalho porque você seguiu a cartilha bonitinha agora chegar do nada e pular de um visto para o outro então diretamente como turista pedir para trabalhar aqui não está escrito na lei da imigração você tem que pedir no seu país hoje muito bom o Felipe gente eu preparei um milhão de perguntas mas o pessoal está perguntando aí eu acho que é melhor fazer a pergunta do pessoal porque eles estão aqui estão presentes e tal e depois se der tempo a gente faz outras mil milhões de perguntas está vendo né gente como é que é legal o trabalho dos meninos porque é dúvida que não acaba mais por isso que é até o guia que eles estão preparando segui-os é muito importante porque essas questões burocráticas é detalhe é caso a caso então assim muita atenção aí outra questão também né Lúdia a minha linha que você está falando não só é no detalhe no caso a caso mas também é muito dinâmico então as leis acabaram de ser alteradas e vai saber se daqui a um ano não mudam de novo então é assim então às vezes você vai constar muito material muita informação que o que é normal pode estar desatualizado então um blog bem bonito que fez um texto sobre o visto de trabalho por exemplo que foi escrito em 2022 você fala legal mas eu coloco isso não tem né tem provavelmente formação que está lá já não é mais precisa né talvez alguma coisa tenha alterado talvez regra de trabalho por exemplo a gente mencionou no caso da moça que fez o apoio do interior depois que estudou alemão pode trabalhar já deu uma resposta você não pode pular mas durante o estudo do idioma alemão agora desde março agora primeiro de março você pode trabalhar meio período como estudante entendeu finalmente mudaram essa regra exato porque eu achava isso um absurdo você vai estudar você não pode trabalhar meio período para te ajudar agora pode gente a partir de março então assim até novembro a gente estava falando que não podia batendo em pé agora a partir de março eu falo podemos então fazer 20 job que é 4 horas por diante não 20 horas pode ser partida então então assim as regrações mudam muito rápido então por isso tem que tomar cuidado onde você consulta e se certificar e também os próprios departamentos assim Berlim obviamente é um departamento gigantesco várias pessoas trabalham aqui então pessoas são responsáveis por alguns assuntos específicos se você vai para uma vila no meio da Alemanha essa pessoa é responsável por não só cuidar de brasileiros mas como de turcos ucranianos e as regras obviamente são diferentes para diferentes nacionalidades então muito conteúdo que às vezes a pessoa não está atualizada e não sabe que as regras mudaram também então também tem que atentar isso por isso que é importante você saber o visto que você quer solicitar e quais são as regras que contemplam esse tipo de visto que pode ser que a pessoa que vai te atender é notável não sabe aí você mostra para ela ela vai talvez consultar e aí talvez vai aprender isso é muito comum isso acontecer não é não é um caso isolado e aí eu já vou até puxar para uma outra coisa gente a importância do alemão né porque a pessoa não sabe a parada você vai ter que ensinar para a pessoa que está te fazendo a burocracia o que ela precisa em relação a você se você não souber alemão pode mentir vai te mandar de volta para o Brasil tem que ter um jogo de cintura igual a gente falou tem um fator humano sempre né no topo de tudo então ninguém é uma máquina ainda mais em questões extensas como imigração leis de visto e tudo mais então é assim nem sempre a pessoa está enterada nos detalhes nas mudanças mais recentes pode ser que ela cometa uma falha ou tenha um julgamento inadequado no seu caso e se você fala alemão porque estudou com a luz ou em qualquer outro lugar você vai estar um pouquinho além você está mais preparado para poder argumentar e mostrar que olha para lá meu caso é um pouco diferente até onde eu sei está aqui a lei você tem esse poder de conversar e argumentar com alguém contanto que você fala o idioma dela isso é uma das coisas que eu falo muito mas muito mesmo gente muita gente me pergunta Lúcia, você já passou perrengue na Alemanha você já passou alguém já você já passou situações de preconceito na Alemanha todo mundo fica meio com esse receio digamos assim eu entendo e eu nunca passei inclusive de ser tratada mal porque às vezes a pessoa ah, fui ali no Ausenda Berverde e alguém me tratou mal Ausenda Berverde a gente é lugar para os estrangeiros IREP de visto visto não é permissão de residência e etc e eu nunca tive passei perrengue nenhum aí a pessoa fala como? eu acho que muito disso foi a minha capacidade de falar alemão muito bem então as pessoas elas te tratam diferente se você e eu falo assim ah, mas tem que falar no nível que você fala Lúcia se você já falar um alemão que a pessoa te entende que você entende que é comunicação porque eu acho que eles mesmos devem ficar assim chega um momento que eles ficam assim meu Deus preciso falar com essa pessoa eu não consigo eles mesmo perdem a paciência e se tratam diferente eu já vi isso na Itália na Alemanha não porque na Alemanha toda vez que eu entrava na salinha da pessoa eu era a única pessoa na salinha da pessoa então eu nunca vi como eles tratavam outros mas na Itália era todo mundo assim eram várias meses um do lado do outro eu já vi oficial lá italiano gritando com a mulher do meu lado gritando desesperado e muito grosseiro e eu ia para essa questura lá na Itália eles me tratavam assim porque meu italiano preciso disso preciso daquilo às vezes dava certo às vezes não às vezes tem que voltar dez vezes porque na Itália é uma bagunça mas sempre com muita tensão sem problemas e eu vi essa diferença de tratamento e na Alemanha também em muitos casos então assim atenção né vai para a Alemanha começa a estudar alemão antes né às vezes você vai para a Alemanha você não precisa exatamente do alemão por algum motivo específico vai trabalhar em inglês acontece começa a estudar alemão ou vai acompanhar o marido a esposa começa a estudar alemão entra antes chega na Alemanha pelo menos com um A2 um B1 isso vai fazer uma diferença tão grande na sua experiência não só burocrática mas também social cultural tudo né então não espere ah vou fazer um curso intensivo na Alemanha chegando lá eu aprendo porque é isso que vai fazer toda a diferença no seu início tá inclusive em relação a questões burocráticas com certeza com certeza vocês já falaram um pouquinho de levar filhos e tal o Felipe perguntou para levar minhas filhas quais são os documentos necessários uma menor e uma maior já dificulta porque eu acho que a maior já tem outras coisas nem sei se pode ir eu sei que tem diferença mas assim vocês já falaram da cestidão de nascimento né que eu acho que é uma das coisas além do passaporte perfeito então no caso do rapaz que tem por exemplo duas filhas ou uma filha ou um filho não importa sim se for trazer dependentes como eu falei tem que ter a certidão então mostrar que existe o vínculo que é um dependente no caso certidão de nascimento apostilado em cartório traduzido para o alemão e aí independe como falamos pode ser no Brasil para algum uso então diretamente na Alemanha mas isso vai ter que ter e em termos de documentos pessoais é isso tá agora mais especificamente no caso dos filhos menor de idade menor de idade tem que ser analisado qual também é o motivo dessa guia normalmente vamos falar de menor de idade menor de idade vai estar em idade escolar obrigatória muito possivelmente não sei se esteja pequenininho que ainda vai para o kindergarten mas se não já vai ter a idade escolar obrigatória significa que é importante também trazer documentos acadêmicos dessa criança então ah parou na quarta sede de ser fundamental brasileiro beleza mas traz o histórico escolar ou até um dia cursou bonitinho porque isso vai ajudar no on-board aqui na escola alemã tá então esse é por exemplo um documento extra que a princípio não falamos né carteira de vacinação carteira de vacinação por exemplo isso é bem importante também porque sem essa carteira a criança não pode começar a estudar ou vai ter que tomar vacina no sarampo de novo porque esse é no Brasil então tem isso então documento acadêmico a carteira de vacinação o próprio óbvio que ser cheio de nascimento que falamos isso por exemplo para a criança de menor de idade né que tem direito a reunião familiar até uma certa idade então é assim se você está falando agora ah eu estou indo para a Alemanha mas eu já tenho um filho de menor de idade posso levar como dependente a resposta é não então passou dos 18 anos na verdade ainda tem um período de transição dos 16 aos 18 que não vai entrar em detalhes mas passou dos 18 anos você é considerado um adulto né e e é que a gente chama então não tem mais como falar que é dependente nesse sentido e esse jovem adulto não vai conseguir pedir um visto ou uma autorização de menor de idade para estar com o pai tá bom então infelizmente não roda mas existem outras formas né porque aí ele pode por exemplo estudar alemão e aí os pais são responsáveis financeiramente que vão morar então o menino consegue ir depois consegue fazer um hospital e aí tipo assim né existem alternativas mas não aquela mais imediata ou direta que seria autorização para fins de renom familiar essa já não se aplicaria mais para o outro perfeito eu tenho passaporte europeu Luxemburgo Luxemburgo além disso tem familiares alemães facilita alguma coisa nossa menina demais mas vou deixar os meninos responder quase todas o principal motivo você não precisa de um visto né então você já pode vir para Alemanha se mudar para cá não precisa de pedir nenhuma autorização para trabalho para trabalho então chegou aqui pode procurar trabalho diretamente única coisa importante é que se você for realmente morar aqui e residir precisa se registrar na cidade fazer o amel que é o primeiro passo burocrático quando você chega e aí você vai receber número fiscal blá 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 toda essa questão inicial set inicial seguro saúde mas uma vez que você tem o passaporte você pode vir direto procurar um trabalho fazer o que você quiser estudar sem nenhuma permissão adicional e não tem limite de tempo também para ficar ou tem? não também não então o passaporte europeu ele vai é que a gente está falando quem compartilha o espaço chain principalmente não só da Europa mas que tem livre acesso ao mercado quebra um galho uma árvore inteira a gente está falando em economizar uma grande etapa da burocracia que é se preocupar com todo o time e processo de solicitação de autorização de residência então resolve muito ponto não vai resolver 100% dos seus problemas porque você ainda tem que viver trabalhar comer então não faz mágica mas te elimina uma preocupação que a gente sabe que existe e é muito presente na cabeça do imigrante e um detalhe importante que o passaporte europeu que não seja o alemão não lhe garante os direitos sociais então você não vai poder solicitar benefícios sociais pelo menos nesse primeiro ano exato você precisa trabalhar pelo menos 12 meses aqui para que você tenha direito ao seguro-desemprego por exemplo então não é igual quem tem o passaporte alemão que pode vir aqui e já solicitar os benefícios sociais de cargo no primeiro mês então outros europeus não alemão sempre alemão tem direito mas não se vai também conseguir exato existem N regras comprovar que não tem nenhum tipo de renda não tem nem bens no seu nome então são várias coisas que são analisadas mas a princípio se se enquadrar no perfil aí sim tem direito desde o início para acompanhar os que têm cidadania europeia então vamos dizer que meu marido é alemão é brasileiro com um passaporte alemão pode ter união estável ou apenas casado ou seja união estável ou casamento para se mudar e trabalhar casamento o que é requerido hoje em dia final da manhã é uma certidão de casamento apostilada e traduzida geralmente exato reunião estável só é aceita em casos de união homoafetiva então nesse tipo de situação de caso a gente é aceito união estável mas mesmo assim no Brasil é autorizado casamento exato ou homoafetiva então é recomendado que seja o casamento não a união estável exato a brecha da união estável para casais homoafetivas é muito mais levada a sério em conta quando o estado onde as pessoas se casam ou são juntas não permite o casamento então aí sim a união estável funciona para fim de reunião familiar aqui na Alemanha agora se o estado permite casamento como a casa do Brasil a gente fala casem e vêm com a certidão de casamento apostilada traduzida e tem validade do documento apostilado depende da finalidade mas para quem de visto não acho que se trouxer uma certidão amarela de 2006 pode ser que está meio estranho mas não tem aquela rigidez dos 3 meses ou 6 meses ou 1 ano como é para algumas outras finalidades por exemplo se você tem um filho aqui na Alemanha quando você for registrar o seu bebê no stand aí sim a sua certidão de casamento precisa ser emitida nos últimos 6 meses mas aí é um caso muito específico mas em linhas gerais para visto não para sua chegada pode ser uma certidão de dor de dados que funciona tem alguém reclamando que a apostila de raio que está uma fortuna na universidade 150 reais para o documento é caro manda para a Brasília que eles fazem mais baratinho Brasília? é porque não sei se vocês sabem você não tem obrigação de apostilar um documento no mesmo cartório que ele é emitido você pode mandar para outras repartições e pedir o serviço não me pergunte por que para mim nunca fez sentido porque o valor da apostila não é padronizado no território nacional cada estado cobra o valor que quer e até onde eu sei dependendo do cartório cobra um terço do que é cobrado em São Paulo no Rio de Janeiro mas aí tem os custos de correio e o risco mas se você vai apostilar sei lá 10 certidões para algum processo específico talvez valha a pena olha só acho que é porque Brasília também é muita coisa internacional muita uma tabela de emolumentos local algo do tipo mas não sei boa dica pelo histórico dos clientes de vocês qual aeroporto na Alemanha costuma ser mais rígido com a imigração Frankfurt certamente até porque quem vem do Brasil direto para a Alemanha ou vai chegar para o Frankfurt ou para o Munique são os dois que atendem direto porque não sei se tem mais hoje Munique é Frankfurt com certeza com certeza tem como acessar analistas tratores credenciados na Alemanha porque no Brasil tem né no Brasil você entra no site dos consulados já tem todas as listagens inclusive lá no clube a gente quem for aluno do clube na no Wehrzog na parte de bônus lá a gente tentou a gente compilou todas as listagens colocou todos os estados então vocês têm acesso a tudo isso lá mas de qualquer forma nos sites consulados brasileiros tem os tratores juramentados mas existe isso para a Alemanha? eu diria que sim eu vou ser honesto nunca fui atrás de uma lista extensiva porque a gente já tem os nossos parceiros mas muito provavelmente sim porque como eu disse o tradutor juramentado ele é vinculado a uma câmera então eu imagino que você pedir para a câmera uma lista de tradutores eles vão te mandar legal nossa vocês fizeram muita pergunta gente muito bom se eu soubesse eu não tinha nem preparado 200 mil perguntas mas obviamente se você quiser fazer alguma da tua lista que você achou interessante para o pessoal é só lançar a gente está preparado vou fazer uma pergunta interessante aqui do pessoal foi do Sérgio em relação ao Blue Card ele é engenheiro como saber se é um visto para mim vocês entendem um pouquinho do Blue Card sabem dizer como é que a pessoa vai saber isso aqui é para mim acho que vale a pena tentar o Blue Card ou não ou não o Blue Card na verdade é um visto de trabalho especial que te garante alguns benefícios extras aqui na Alemanha como por exemplo solicitar a permanência definitiva mais rápido por exemplo então os três requisitos básicos para conseguir um Blue Card é você ter uma proposta de trabalho que essa proposta de trabalho seja compatível com a sua área de formação e o terceiro ponto que tem um salário equivalente a um Blue Card existe um piso mínimo dependendo da tua profissão então aqui na Alemanha popularizou-se os termos profissões em alta demanda então engenheiro profissionais de TI ou saúde é aquilo que a Alemanha mais precisa então eles baixaram um pouquinho o piso dessas profissões de modo que se o seu salário a sua oferta for compatível com esse piso mínimo e você for trabalhar na mesma área da sua formação acadêmica e além disso a sua formação acadêmica for reconhecida na Alemanha tem que ter esse match também você ganha um Blue Card toma mas basicamente a vez de trabalho você vai colher frutos do Blue Card um pouquinho mais pra frente então não de imediato mas por exemplo igual o Rafa falou acesso à residência permanente de forma acelerada ou então dependendo do nível do salário desse vínculo imediato com o seu empregador então você chega com o Blue Card começa a trabalhar achou uma proposta melhor pode ir embora você não está preso a um empregador em específico então essa é a vantagem do Blue Card agora existem algumas exceções que ainda se enquadram no Blue Card e vice-versa mas em linhas gerais acho que seria isso e pra quem se enquadra com o Blue Card é muito importante que você aprenda alemão porque se você não tiver o nível A1 pelo menos você não consegue a residência definitiva e com o B1 você chega muito mais rápido exato com o certificado do alunço em 27 meses você consegue a sua residência permanente se você tiver o nível B1 você consegue isso em 21 meses então é super vantajoso se você vai se você quer aplicar solicitar um Blue Card comece a estudar alemão tire o certificado porque garante isso que você tenha uma residência permanente rapidamente aqui na Alemanha e pra quem ainda não entendeu a residência permanente nada mais é que um visto que no alunço então você não vai mais precisar ter que comprovar os motivos da sua estadia no país ou ir lá se ajoelhar e falar quer ficar mais um ano não não precisa ficar renovando esse visto da hora isso é uma grande vantagem o chatice que é toda vez que você olha assim o visto tá acabando de novo a permissão da Gabana vou ter que fazer tudo de novo aí você tem que começar o processo é um chatice é super legal pra quem tem acesso a residência permanente não tem que mais sujeitar essa frequência no departamento de estrangeiros e além de ser um plus depois que você tem residência permanente se no futuro você quiser solicitar cidadania alemã isso também é muito bem visto pelos órgãos competentes Pergunta importante que ninguém fez mas eu sempre acho muito importante falar seguros na Alemanha porque a cultura eu acho que essa talvez seja uma das grandes diferenças da cultura burocrática da Alemanha em relação à cultura burocrática brasileira porque nós não somos um país seguro né assim se você perguntar qual brasileiro tem um seguro você pode contar nos dedos qual brasileiro tem um seguro de alguma coisa seguro de carro todo brasileiro eu acho que tem a maioria tem seguro de carro e só eu acho tem outro seguro que a gente tem? não plano de saúde que é meio seguro saúde seguro de vida dependendo mas mesmo assim quantos brasileiros você conhece que realmente tem um seguro de vida não tem muitos não seguro de vida é quando o gerente do seu banco quer ganhar a meta vai lá e empurra um segurinho para você ou então seguro de casa talvez alguém não sei se popularizou ou não mas você tem razão talvez a cultura do seguro não é algo tão fomentado no Brasil e aí tem questões precificação a alta taxa de sinistralidade talvez no Brasil também iniba talvez que muitos outros seguros sejam implementados vamos pular essa parte mas na Alemanha na Alemanha a gente está falando de uma cultura do seguro então tem INS a gente nem sabe todos para vocês terem uma ideia mas existe seguro para tudo que você pode imaginar de imediato então existe seguro para acidentes a gente fala que a responsabilidade contra terceiros então se eu por exemplo derrubei um vaso no chão na casa de uma amiga foi sem querer mas para trocar o chão vai custar uma fortuna o meu seguro falou foi sem querer aí o meu seguro vai e come ah eu tenho seguro de carro essas coisas todas seguro de vida seguro para dente então seguro para bicicleta seguro para acionamento jurídico o meu vizinho ficou grato sei lá passei a esperança no domingo me mandou uma multa eu vou lá e aciono o meu advogado o seguro cobre então é assim tem N tipos de seguro eu olho muito da cultura do seguro eu acho que tem mais a ver também com um pouco da essência do povo de querer ter para dentro daquele quadradinho que a gente sabe que eles gostam seguros bem certinho sem riscos então para inibir o risco você implementa a política ou a cultura do seguro isso é muito forte agora eu que eu imagino que seja o teor da pergunta o principal o principal deles claro é o seguro saúde então esse aí é algo vital inclusive obrigatório para todo mundo que vem para a Alemanha seguro saúde antes da gente falar exatamente do seguro saúde perdão te interromper quais são os obrigatórios? porque não só o seguro saúde é obrigatório tem uns outros que são obrigatórios tem razão exato o seguro saúde a gente na verdade acaba generalizando a expressão seguro saúde mas normalmente ela engloba um combinado que é aquilo que a gente fala que são os pilares da seguridade social que para alguns indivíduos ou quase a maioria das pessoas que vêm para cá acaba se tornando obrigatório você tem razão então a gente está falando do próprio seguro saúde em si que é fiquei doente preciso de um atendimento médico esse é um a gente está falando do seguro para cuidados na terceira idade na Belize que a gente fala que é o top-flag de resisteron algo que não tem no Brasil mas é uma taxinha que você contribui para quando você for idoso na Alemanha o governo te assistir com, enfim suporte médico aí a gente está falando do seguro contra desemprego então o arba se usa em resisteron e a gente está falando do quarto que é o renta em resisteron que é o nosso INSS a aposentadoria o fundo de pensão então esses quatro eles são como eu falei para quase todo mundo obrigatórios e ainda tem um quinto que é o um valor que não existe ou seja o seguro contra acidentes mas esse normalmente que oferece e é obrigatório é a empresa a empresa para a qual você trabalha é obrigada a aderir a um tal da seguradora que cobre acidentes para os seus trabalhadores então cinco mais ou menos sendo que um é coberto pela empresa outros quatro quem paga o próprio contribuinte esses quatro que a gente chama dos pilares da seguridade social eles são seguros então quando a gente fala de seguro-saúde a gente está falando desses quatro normalmente ao mesmo tempo para a maioria dos casos não para todo mundo gente de novo e aí falando sobre o seguro-saúde se eu já puder voltar ao assunto o seguro-saúde ele é um negócio chato de falar porque e claro mas já que a gente está falando de burocracia vamos falar de coisas chatas mesmo então seguro-saúde a gente tem que fazer algumas distinções eu vou tentar também ser bem claro aqui a gente tem o seguro privado e a gente tem o seguro estatutário e o seguro estatutário não é mais uma empresa vamos dizer assim privada mas que ela é regida por algumas diretrizes do governo no que diz principalmente a precificação e formas de como eles cobram pelo serviço então é assim a gente tem essas duas vertentes certos indivíduos podem aderir ao seguro estatutário outros são obrigados e outros se quiserem podem optar por um seguro privado e aí a gente está falando assim por que existe essa distinção no Brasil a gente tem o SUS certo que ninguém paga nada é do próprio governo e existe também o que os convênios médicos o convênio médico privado é aquele que você tem que pagar porque ou você não gosta do SUS ou não confia não importa você paga o seu convênio médico e esse é muito parecido com o nosso seguro privado aqui na Alemanha então você é falar eu quero ter um seguro privado vou pagar um valor uma mensalidade no meu seguro e essa mensalidade é calculada de acordo com uma matriz de perfil doença preexistente idade o que você faz profissão e também nível de serviço que você quer e esse é o seguro privado isso aqui não é todo mundo pode falar eu quero aderir ao seguro privado porque dependendo da situação por exemplo se você é um profissional não autônomo contratado na empresa muito quase certeza você vai ter que aderir obrigatoriamente o seguro estatutário porque é a máquina da seguridade pública alemã então o seguro estatutário é o contrário do seguro privado que vai precificar de acordo com o seu perfil o seguro estatutário não ele vai precificar de acordo com a sua renda se você ganha muito você vai ter um desconto em folha percentual fixo se você ganha pouco o percentual é o mesmo ou seja isso vai contribuir com um valor menor mas vai ter acesso exatamente ao mesmo serviço de quem contribuiu com 10 vezes mais então é assim você ao fim são essas distinções seguro privado seguro público e aí no topo disso tudo eu estou agora partindo da ideia de que você é um estrangeiro vindo de fora se você nunca morou na Alemanha você vai falar legal então eu sou estudante de uma alemão eu posso escolher o privado ou o público a resposta é não porque esses seguros que eu acabei de falar ou desenhar é para quem está inserido ou para o alemão ou para quem já está aqui por exemplo trabalhando e contribuindo para a Seguridade Social em forma de trabalho desconto em folha se você é simplesmente um estudante ou alguém que veio para tentar a vida ser, sei lá nomad digital nem tem esse visto aqui mas enfim freelancer qual desse seguro você vai aderir? vai ser difícil aderir a um dos dois você tem que possivelmente no começo aderir um seguro para expatriados então a terceira categoria que já é um seguro de caráter mais emergencial ou seja o seguro para expatriado ele é um desenho que parece muito mais um seguro viagem onde ele cobre alguns aspectos do tipo ah tinha uma emergência médica vai lá paga do bolso e a gente reembolsa porém vai ter participação anual enfim ele tem um desenho diferente já os outros dos seguros que eu mencionei com mais intensidade é o privado estatutário para quem já está aqui morando trabalhando estudando na universidade por aí vai então é um mundo enorme não vamos falar de seguro na live toda então se alguém tiver dúvida mais específica escreve para a gente eu tenho muitos acho que assim se a gente pudesse dar uma dica em relação ao seguro saúde eu gosto de dar essa dica vamos ver se vocês concordam está na Alemanha pode escolher entre o seguro privado e o seguro público que a gente chama estatutário porque às vezes a gente fala público a pessoa acha que não vai pagar vai pagar mas assim esse seguro privado ou esse seguro estatutário público digamos assim dentro da máquina alemã do governo qual escolher a minha sugestão é escolha o público aí vou falar por quê porque se você não sabe qual escolher é sempre melhor você escolher o público porque ele depois você consegue passar para um privado se você quiser nem sempre quando você consegue você escolhe um privado você consegue voltar para o público porque tem outras burocracias e para entrar no privado você tem que saber ler em alemão você tem que saber as regras você tem que saber tudo porque a diferença do privado para o público é que o privado ele não é regido pelo governo então ele tem regras específicas você tem que saber ler o contrato para entender o que ele vai te oferecer então assim cheguei na Alemanha sou ignorante ignorante no sentido de ignorar de não ter conhecimento sobre qual seguro eu posso ir qual que é a melhor opção para mim vai no seguro seguro que é o público às vezes você vai até pagar mais às vezes vai pagar menos por causa dessa proporção depois com calma você analisa suas opções privadas e veja se isso faz sentido para você faz sentido para isso que eu estou falando faz total você conseguiu sumarizar isso de uma forma precisa Ludi muda um pouquinho esse discurso dependendo da tua concelação familiar então se você está sozinho vem por um período em curto de tempo você sabe que você vai ficar dois anos da manhã e ir embora depois aí você pode discutir você pode talvez ir para o privado porque vai pagar menos e está tudo certo agora traz familiar trouxe uma pessoa a mais que já está valendo a pena o estatutário porque o dependente sem renda própria ele adere ao seguro estatutário de forma gratuita então não te gera ônus então o que você falou é isso mesmo não sabe o que escolher adere ao estatutário barra público é assim que o pessoal chama aqui e seja feliz depois você vai descobrir se essa é a melhor opção ou não mas eu diria que sim essa é a dica muito bom gente a gente vai conversando vai conversando vai conversando podemos ficar aqui o sábado inteiro porque primeiro que está bom demais tem muita dúvida segundo porque o assunto é extenso acho que para a gente terminar acho que duas coisas se vocês tiverem alguma história para contar de alguém alguma história inspiradora de um cliente ou alguma coisa é sempre legal a gente pensar em alguma coisa assim que histórias histórias são interessantes nesse sentido das pessoas verem vocês tem alguma história inspiradora de um cliente alguma coisa para contar para a gente alguma burocracia específica que se resolveu você fala nossa deu certo ou algo assim para a gente o pessoal a gente tem dezenas de histórias inspiradoras outras dezenas de não tão felizes mas vamos falar das legais então vamos lá tem tem alguns casos padrões que é que eu não vou mencionar o nome das pessoas mas por exemplo tem um caminho que é muito feliz inspirador e que acontece com uma certa frequência são das pessoas que vêm para cá então imagina a pessoa chegou aqui ele com a esposa ou vice-versa chega na Alemanha perdi-se de saber o que fazer e começa a estudar alemão vai na escola entra no nosso build que a gente já falou que é o curso profissionalizante se profissionaliza naquela especificidade lá TI ou qualquer coisa que seja e depois consegue um trabalho na área tem filho e por aí vai isso a gente já viu de um monte acontecer então é assim você percebe que a pessoa veio literalmente perdida sem saber ah, caiu de paraquedas normalmente porque tem um passaporte alemão que a pessoa vem com o passaporte e fala agora é meu país vou me virar mas quando chega aqui toma um susto porque não é fácil só porque você tem um passaporte você tem tudo resolvido e aí a pessoa no final das contas tem esse progresso você percebe nitidamente que ela fez o caminho das pedras mas chegou lá então alguém chegou você fala uma palavra alemão e hoje trabalha no idioma como falei tem família constituída isso a gente vê uns casos desses mas talvez tenha um caso específico para falar Rafa, né? tem vários na verdade como a gente acompanha os casos no dia a dia a gente vai nos órgãos públicos então a gente está junto está batalhando junto e acho que além de contar o caso eu quero falar que vai ter muita frustração aqui na Alemanha nada vai ser fácil e você também tem que ser forte e não desistir porque você precisa correr atrás dos seus sonhos e as pessoas passam por situações então nesse caso a gente recebeu uma família que a moça era alemã o marido era brasileiro e eles moravam no interior aqui em Brandemburgo e a gente foi fazer a solicitação do visto de reunião familiar deles e na primeira entrevista já tinha acabado de chegar acho que na primeira semana a gente foi lá já solicitar o visto e aí a atendente falou olha até esse tipo de modalidade de visto você precisa ter o certificado A1 e isso é verdade o cônjuge de alemão precisa ter o certificado de A1 para fazer a reunião familiar e aí eles ficaram um pouco frustrados mas eu disse olha a gente tem três meses você acabou de chegar faz o teste do A1 e a gente retorna aqui para fazer isso acontecer ele foi lá estudou aprendeu o alemão passou no A1 a gente voltou lá no departamento de imigração lá no interior e aí a moça falou agora você tem que solicitar esse serviço do Brasil não pode ser feito aqui mas aí eu fui argumentar com ela mas você disse para a gente que se ele trouxer o certificado de A1 já seria suficiente que era a única coisa que estava faltando aí ela virou para mim nunca falei isso é complicado ali a gente achou que teve uma pequena xenofobia envolvida um mau humor não sei mas não precisa atender aí o casal começou a chorar obviamente falei fiquem calmos que a gente vai achar alguma alternativa para isso e aí a gente tinha acho que 15 dias para resolver isso e eu falei olha pessoal o que a gente pode fazer a gente pode procurar uma casa para vocês em Berlim a gente muda a jurisdição de vocês para Berlim e a gente tenta resolver isso departamento de imigração eles toparam e aí a gente teve muita sorte que assim em 5 dias a gente teve um apartamento registrou eles eles estavam morando oficialmente em Berlim e aí a gente foi no departamento de imigração só que naquela época não tinha agendamento e aí tinha que chegar na fila da madrugada a gente chegou lá 2 da manhã ficou lá a madrugada toda aí quando abriu o portão falaram hoje é só 10 senhas e a gente estava na posição 12 da fila aí a gente falou aí eles ficaram frustrados novamente falei pessoal amanhã a gente volta vamos chegar aqui 1 da manhã chegamos 1 da manhã no dia seguinte a gente era o segundo da fila a gente ficou lá e entramos na fila aí abriu o portão 6 da manhã só e aí eles falaram ok hoje temos só 3 a gente pegou resolvemos o caso deles o visto foi emitido no dia no dia seguinte foi decretada a pandemia fechou tudo ficou fechado por meses ou seja a gente resolveu o caso deles assim no último momento deu certo tá com o visto hoje reunião familiar já tá aqui há 5 anos trabalha registrado tem emprego tá feliz fala alemão então assim foi um começo muito frustrante mas hoje em dia eles falaram ok não foi fácil mas a gente tá aqui a gente persistiu e tá dando certo a nossa vida também quando a pessoa tem essa discernimento sabe que existe os melhores esforços do lado deles do lado nosso como consultor isso ajuda muito mas a gente tem muitos desses casos de pessoas que vem literalmente ainda ser um propósito ou então incerto ou sem saber como começar ou mais praticamente falando assim sem saber falar um ato no idioma alemão e aí do nada você encontra a pessoa depois 3, 4 anos depois já tá numa outra situação totalmente evoluída melhor trabalhando integrada então assim acaba sendo um conto genérico mas é o que acontece na maioria dos casos é isso então a gente ficou muito feliz de ver esse progresso também porque a gente sabe de alguma forma se passou por a gente a gente ajudou seja na burocracia seja nos aconselhamentos ou seja em algum comentário algum auxílio que a gente tenha feito então é muito legal é isso que você falou no começo até da live de que você no seu papel a gente aqui no nosso bem específico mas de certa forma como prestadores de serviços a gente tá aqui pra justamente suprir uma lacuna pra você cumprir com uma deficiência que a pessoa talvez tenha naquele momento e precisa de alguém que dê o suporte e é pra isso que a gente tá aqui então é isso burocracia não é um assunto fácil daria pra falar de tudo durante duas semanas seguidas aqui na live mas não dá então a gente voltando ao assunto por isso que a gente criou o guia a gente tá tentando dar um nome mais bonito um guia definitivo de burocracia na Alemanha algo bem legal assim mas de fato vai ajudar muito porque vai abordar de N aspectos que a gente tentou mencionar alguns casos agora quem tiver interesse manda direto pra gente ou pra Lude e a gente disponibiliza o link pra você fazer o cadastro e quando a gente tiver mais novidades mais informações sobre o guia a gente compartilha com vocês diretamente exato fantástico meninos que trabalho essa história fiquei assim e a moça pode falar pra você olha eu não vou fazer seu visto aqui não se a sua porque o visto de reunião familiar você pode fazer na Alemanha pode teoricamente isso em teoria ela ela tava errada ela não sabia das regras isso é um problema na verdade ela sabia das regras ela tava agindo de má fé porque ela já tinha falado pra gente que precisava de cada um mas assim em casos em que isso aconteça e que a gente não esteja disponível pra ajudar aí é caso de advogados tem que procurar um aconselhamento legal pra que isso seja resolvido é porque veja eles são autoridades de imigração então se ela fala eu não vou atender porque esse é um atendimento você não pode dar um tapa na mulher mas eu sei da regra e você tá errado você não vai fazer isso e nesse caso ainda ela era a chefe ela não era funcionária ela era chefe do departamento então não adiantava falar com outro funcionário que não ia resolver porque ia voltar sempre pra ela e por isso mesmo o que ela falou tinha duas opções trocar a jurisdição que foi o que aconteceu vocês ouviram a história ou ir atrás de um advogado de imigração e que entrasse com o processo administrativo isso vai levar mais tempo e vai ser mais custoso mais custoso e vai gerar ansiedade e chateação então aí a família resolveu ir pelo lado talvez mais simples alternativa alternativa e funcionou incrível muito bom gente olha como eu falei poderíamos estar aqui pra sempre conversando mas já estamos aqui a 1h15 tem muita pergunta se vocês gente não vai dar pra responder tudo eu tentei fazer o máximo de perguntas possíveis mas os meninos estão à disposição só você entrar aqui no perfil deles falei é só clicar aqui seguir depois entra no perfil deles eles vão estar aí disponíveis pra auxiliar eu auxiliei naquilo que eu posso porque como eu converso com muita gente tem muita experiência eu acabo sabendo muita coisa mas claro é sempre legal eu sempre indico especialistas eu falo olha é assim assim dentro da minha experiência mas vai procurar informação vai procurar especialistas então indico os meninos demais e pra gente terminar eu acho quais conselhos finais vocês dariam aí pra alguém que está planejando se mudar pra Alemanha considerando tanta burocracia a parte da adaptação cultural sei que vocês já deram acho que vão passar mais ou menos pelo mesmo lado mas é sempre bom terminar a live aí num super aconselhamento o que vocês diriam? veja não é nada de outro mundo que a gente vai falar agora na verdade é muito óbvio é preparação então você não pode achar que vai do nada acordar para a Alemanha amanhã hoje e começar uma vida do zero sem ter se preparado o mínimo isso é um tópico até perigoso então precisa se preparar você precisa saber onde está se metendo qual é o teu propósito por quanto tempo o que você precisa em termos de documentação em termos de recursos financeiros enfim você tem que se preparar e se planejar com a maior quantidade de tempo de antecedência possível porque isso vai minimizar riscos ou então estresse de última hora por alguma coisa que você não preparou e também claro falar alemão então o alemão eu já te dou uma pincelada é importantíssimo se você vem morar aqui ah mas eu vou trabalhar na minha empresa que fala inglês legal mas tua vida não vai ser só dentro da empresa que fala inglês então você falar alemão vir com o mínimo já de preparação no idioma vai ajudar sim a quebrar algumas barreiras de imediato e te fazer se sentir mais confortável também no seu dia a dia então eu diria que é isso preparar desse ponto de vista da língua e se preparar e se planejar nos seus propósitos quanto antecedência antes de comprar passagem aérea muito bom muito bom meninos ó de novo gente burocracias dificuldades procurem os meninos realmente assessoria é assim dá pra fazer tudo sozinho dá pra fazer tudo sozinho mas se a gente tiver acompanhamento fica tudo mais fácil né então se você puder se você achar que vai facilitar a sua vida procure os meninos que eles vão ajudar em relação ao alemão me procure que eu vou ajudar vocês com o clube a gente tem tudo lá pra vocês desde o zero até o avançado do alemão preparação para certificações alemão com música e muito mais né então assim tudo que vocês precisam nesse sentido também a gente está à disposição e logo logo vai sair o guia dos meninos em relação nas burocracias na Alemanha a gente vai divulgar não se preocupem então assim que sair eu aviso vocês e queria agradecer de novo Rafa, Renan assim foi lindo falar com vocês passou voando e bom obrigado obrigada mesmo porque foi informação de qualidade altíssima por aqui obrigado Luz obrigado pelo convite e sempre que precisar a gente está à disposição se quiser fazer uma parte dois, três desse bate-papo sobre burocracia a gente sempre vai estar à disposição com certeza foi um prazer participar tentar responder aí algumas perguntas claro infelizmente não dá para cobrir tudo muita gente com muitas dúvidas o que de certa forma é bom saber que as pessoas estão procurando se alimentar com as informações corretas mas é aquilo lá precisam de alguma ajuda alguma coisa que não tenha sido respondida escreve para a gente foi um prazer ajudá-los tamo junto gente obrigada até sábado que vem sábado que vem a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos na Alemanha para a gente terminar o nosso guia sobre a vivência da Alemanha talvez seja um tema tem mais risco que era burocracia alemã mas deixa para você descobrir exatamente vamos passar de burocracia para o coração é tchau tchau beijo gente tchau tchau até sábado que vem tchau 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 Obrigado.